Tá certo, olha só quem está de volta hoje, né? Depois de muito tempo, Paulo Santana, nos fazendo uma visita ou retornando de vez, Paulo Santana? De costas, entrando aqui. Pablo, boa tarde, boa tarde, Cristina. Que prazer te ver, Cristina. Quero elogiar em primeiro lugar a Cristina Razoli. Pelo momento, porque só vou falar uma coisa, na demissão de Paulo Roberto Falcão, eu pedi à direção do programa que não fosse a Cristina que me apresentasse. Pelo momento sensível e delicado, eu quis preservá-la. Cristina Razoli disse ao diretor do programa, nada disso. Eu vou apresentá-lo. Grande manifestação de profissionalismo. Não podemos misturar as coisas, Paulo Santana. E de dignidade. Meus parabéns. Estou, depois disso, pedindo demissão da RBS. Vou fazer o seguinte requerimento. Ilustríssimo senhor Nelson Pacheco Sirotsky, presidente da RBS. Francisco Paulo Santana, 72 anos, União Estável, residente à rua Estácio de Sá, 890, apartamento 1107, brasileiro, vem por meio deste pedir à vossa senhoria demissão dos quadros de comentarista da RBS TV, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha. Pelo fato que passo a seguir a expor. Dia 16 de abril de 2011, portanto, três meses atrás, escrevi em minha coluna de Zero Hora que Paulo Roberto Falcão seria demitido em três meses. Dentro de três meses, Paulo Roberto Falcão será demitido. Minha coluna é de 16 de abril de Zero Hora. 16 de maio, um mês. 16 de julho, dois meses. 16 de junho, dois meses. 16 de julho, três meses. Três meses e, a bem da verdade, dois dias. Porque errei em dois dias, senhor Nelson Sirotsky. Estou pedindo demissão. Eu estou velho e caduco. Disse que Falcão seria demitido em três meses. E ele foi demitido em três meses e dois anos, e dois dias. Três meses e dois dias. Estou velho, estou doente, estou superado, estou caduco. E por isso peço demissão. Põe em meu lugar, doutor Nelson Pacheco Sirotsky, um outro comentarista. Não tão velho. Não tão superado. E não tão doente como eu. Põe em um comentarista mais exato, que não erre por dois dias. O tempo, o prazo que Falcão tinha para ser treinador do Internacional. Desculpe, telespectadores. Desculpe, RBS. Eu não vou errar mais no catre da minha doença.